Começou ontem e vai até o dia 12 de julho o Censo Demográfico 2022. Nessa primeira etapa, não estão previstas visitas em residências. Os agentes de campo do IBGE vão percorrer as ruas para checar a acessibilidade das cidades. E o questionário ganhou novos itens. Um deles se refere aos pontos de ônibus. São mais de 22 mil agentes do IBGE nas ruas do país. A missão é percorrer 72% da área pública dentro das cidades e traçar um panorama da mobilidade urbana. Além de verificar a situação de bueiros, iluminação, rampa para cadeirantes, este ano a novidade é que os fiscais também estão de olho em obstáculos nas calçadas, sinalização para bicicletas e se o número de pontos de ônibus é suficiente. A gente observa as características urbanas do setor. Essas informações vão servir de base para o governo formular políticas públicas para o Brasil. A pesquisa iniciada nesta segunda-feira faz parte do Censo Demográfico 2022 e serve como parâmetro para alcançar as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Pacto Global assinado por 193 países em 2015, para tornar as cidades inclusivas, seguras e sustentáveis até 2030. E através da pesquisa do entorno, o IBGE vai gerar dados para a gente poder monitorar se o Brasil está chegando nesse objetivo do desenvolvimento sustentável ou não. Após o levantamento sobre mobilidade urbana, começam as visitas residenciais. A partir de 1º de agosto, os agentes passam a coletar informações pessoais, como, por exemplo, o número de moradores e a renda per capita. A meta do IBGE é visitar todos os domicílios brasileiros em três meses. E o trabalho será feito por cerca de 250 mil recenseadores. O Censo Demográfico costuma ser realizado de 10 em 10 anos. É a única pesquisa domiciliar que abrange todos os 5.570 municípios do país. E, por isso, fornece um retrato da população brasileira. O último censo ocorreu em 2010. Esta nova edição, que deveria ter sido realizada em 2020, foi adiada por causa da pandemia de covid-19.